Capacete Ah, não vou usar capacete não, véi Eu vou sem capacete mesmo Vamos de toquinha Ó um cara lá, um cara lá, um cara lá Tá sem arma, hein, véi Se ele vim pra cima eu quebro na porrada Hello What's your name? What's up? Já era, seu safado, calma Já era, safado, vai Bola com nós Pode vir Pode vir quente que eu estou fervendo Tá com um amigo também? Ou você joga sozinho? Provavelmente deve estar com um amiguinho, né? Não joga nunca sozinho, né, bundão? Bundãozão Hello mesmo Hello em mim caiu morto, parceiro A minha parada é assim, véi Hello em mim Vai cair morto, véi Quero nem saber Daqui pra frente vai ser assim, cara Hello Hello em mim morreu, véi Tem que respeitar, né, galera? Boa, já era Matando Safado se trata assim, galera Safado se trata assim, matador de pelado É só assim que se trata Bom remédio pra dor E vamos seguir a nossa caminhada Deixa eu só organizar meu loot bem rápido aqui Deixa eu só ver Munição, munição, munição Fala isso aqui fora Comida Carregador Ok Vambora Tamo armado, galera Aqui pra você, ó Seu matador de pelado, vacilão Aqui, ó Pra você Você vai precisar largar de ser Largar de ser matador de pelado, ó Vacilão Toma Vambora Vambora, galera Vambora Vambora Vambora, bora, bora Vambora Ai, velho Vai ser um escudo ali Ah, eu vou vir pra cá, galera Dá uma olhadinha, velho Ele crash mesmo, velho Será que vai ter vagabundo Será que vai ter vagabundo campeirando? Vai virar uma coisa boa pra mim aí Nossa senhora Peguei, galera Se eu tomar um tiro aqui, eu cago nas calças Mano, tá bom demais já Peguei uma cheia de tec, velho Cheia de tec, galera Meu Deus do céu Meu Deus do céu Eu tinha achado munição pra ela Agora filé, mano Vamos jogar filé agora Vamos jogar safe Vambora 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 Vamos lá. É, Daisy é foda encontrar os amigos também, velho. Cada um nasce num ponto do mapa e ferrou. Sabe qual que é o maior problema do Daisy, mano? É aquilo que eu falo pra você, velho. Você vender peixe... Você vender um peixe pequeno como tubarão. Esse é o maior problema do Daisy. Como assim, Jebala? Ué, a maioria das pessoas que assistem vídeo no YouTube... Só vê vídeo dos caras matando, PVP, treta toda hora. Estou certo ou estou errado? Aí quando os caras vão ver uma live, eles falam... Porra, cadê a treta? Porra, cadê não sei o quê? Porque eles estão vendo no vídeo. Eles estão vendo no vídeo. Matei, matei, matei. Olha isso, ó. Estava falando pra galera da live agora, mano, ó. Onde estava o cara? Tem outro ali, ó. Tem outro aqui, ó. Matei. Nossa, eram três, velho. Caraca, mano. Três malucos aí, ó. Três. Pessoal do YouTube, eu estava falando pra galera da live que é o seguinte. A maioria da galera que assiste o YouTube está acostumada a ver isso, treta. Só que a realidade do Daisy não é isso. São horas e horas andando pra encontrar uma treta. Ó, eu estou aqui aproximadamente quase duas horas andando pra encontrar minha primeira treta. Matei dois e morri, tá vendo? Isso é o Daisy, mano. E isso é o Daisy. O cara entrou aqui, será? Ela está matando alguém ali que eu escutei. Apontou a arma e vai morrer. Apontou a arma pra mim, já era, filho. Aí é foda. Ó, estava armado, hein. Aí é foda, parceiro. Não dá pra confiar não, mano. Cheio das armas, galera. Galera, e agora? Essa arminha aqui é boa, viu? O cara apontou pra mim, vocês viram? Eu não ia matar, não, velho. Olha o cara cheio das paradas, velho. Tá, deixa eu pensar. A FX dele é muito boa, velho. Vou jogar isso aqui, galera. Vai pegar a FX. Peraí, talvez eu tenha que levar mais alguma coisa. De repente, ó, um abridorzinho. É bom. Latinha de comida. Tá, eu vou deixar o resto dessas coisas aqui, velho. Filha da mãe, velho. Cheio das paradas. Arruinou, arruinou. Eu vou deixar esse resto dessas coisas. Não vai dar pra levar mais nada, não, velho. Bom, acho que vou jogar isso aqui. Vou levar uma faquinha. Se eu levar esses dois frangos... Ah, vou levar uma fita, velho. Fita é boa. E é isso aí. Beleza, galera. Porra, mano. O cara apontou uma pra mim. Vocês viram, né? Juro, velho. Eu não ia tirar. Vou tentar trocar uma ideia. Mas o cara, velho, não parecia muito amigável também, não, velho. Que ele já puxou logo a arma pra gente, ó. Vambora. Já era. Esse não incomoda mais ninguém. Vambora. Faleceu. Infelizmente, faleceu. Vambora.